Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem me entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim, vem visitar Sorrir, vem colorir, sonar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto, jeito Pra tudo piscar dos cílios que convite do silêncio Percibe em cada olhar Mardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Pra você Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz É o cheiro e ar Na cor que o arco-íris Fisca ou levita Vou nascer de novo Lápis É difícil Deber e bonde Desenhar no seu quadril Meus lábios Vejo os siglos Feito os siglos Trim a infância Terço Terço Do celular Do celular Lá dei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Guardem Sem ter porquê Nem por razão Se o coração Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar No fogo o gelo Achei No fogo o gelo No fogo o gelo No fogo o gelo